Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazucas Sport Club, canal que busca recordar grandes momentos do futebol brasileiro. Eu sou Elias Costa e estou sempre aqui toda semana com você, recordando grandes momentos do futebol brasileiro, sempre com um convidado, tá bom? E é o seguinte, nesta semana vamos falar de um time de Campinas que fez história nos anos 70 e no início dos anos 80. Estou falando da Ponte Preta. Mas antes de falar quem é o nosso convidado que vai nos ajudar a recordar grandes momentos da Ponte Preta, eu faço aquele convite especial pra você, hein? Vá no canal Brazucas Sport Club, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, curta as entrevistas, com certeza você não vai se arrepender porque sempre tem um grande convidado que fez história no futebol brasileiro, tá bom? Mas é o seguinte, hein? O nosso convidado começou a carreira no rival Guarani. Mas escreveu uma belíssima história na Ponte Preta e também no Grêmio, no Vasco, no Santos, Curitiba, por onde passou. Estou falando do craque Oswaldo. Oswaldo, muito obrigado por atender o nosso canal, o canal Brazuca, pra relembrar, recordar grandes momentos dessa grande Ponte Preta dos anos 70, anos 80, um timaço que fez história no futebol brasileiro, tudo bem? Tudo bem, Elias. Um abraço pra você, a todos os ouvintes aí da Brazuca, né? Que é... Isso. É um prazer aí estar falando um pouco da história do Grêmio, um pouco mais da Ponte Preta, né? Agora que foi o início de um grande time que a gente se formou dentro da Ponte Preta e até hoje é lembrado por muitos aí. É verdade. Que timaço era aquele, né, Oswaldo? E como é que começou a formação daquele time que fez história aí, não só no futebol paulista, no futebol de Campinas, mas no futebol brasileiro? É, ali foi uma sequência, assim, né, desde a época de 70, né, vinha vindo, implantando lá o time que a Ponte Preta tava se formando, em 74 até 75, 76, foi tendo renovações e contratações, e aí o time começou a se empolgar também com os juvenis, né, com os juniores da época, que era das próprias escolinhas que a gente servia a Ponte Preta, né, e era um prazer muito grande pra gente disputar aí, ó, os campeonatos que a gente sempre disputou. E o time começou a se engrenar, né, em 77 já foi o vice-campeão aí justamente com o Corinthians sendo campeão, aquele time lá, todos nós aqui do estado de São Paulo, acho que até vocês aí do Rio Grande do Sul se lembram muito bem dessa decisão, né, que teve o maior público também, 150 mil pagantes, e é uma coisa absurda, né, e a Ponte Preta tinha um time que todo mundo confiava em ser campeão dessa época, mas as possibilidades como foi, né, os arranjos como que foi dentro do próprio ano, a Ponte Preta não conseguiu. Então foi assim, engajando, né, aí teve a troca também aí de treinador, né, que começou aí com o Oswaldo Brandão, na época, e em 77 ele veio, começou a reproduzir, tirar alguns jogadores dos juniores pra ter, e eu tive essa oportunidade em 78, né, com uma estreia dentro desse time, mas também depois o Brandão saiu, né, que depois ele não ficou muito tempo na Ponte Preta, teve uma outra proposta aí, e ele saiu. E aí ficou com, se não me engano, o Zé Duarte, né, que foi convocado pra ser treinador da Ponte Preta, e foi começando aí a crescer, e muitos juvenis que eram da Ponte Preta, que era a formação da casa, tá tendo oportunidade, como eu, o Edson, o Toninho Costa, o Juninho, o Nenê, é o Edson, então o nosso time foi formando, foi ganhando corpo, dando oportunidade pro jovem, e nós, e eu principalmente, né, entrei nesse time aí de 77, que todos nós conhecemos, que era Carlos, Jair Pissene, Oscar Polozzi, Odilei, Vanderlei, Marco Aurélio, Dicá, Lúcio, Parraga e Tuta. Tinha Dario também, tinha Rui Rey, então depois aí desmanchou, perdeu o campeonato, o Paulista, né, regional, e aí começou a dar oportunidade pros jovens, né, que eram da casa, e eu tive essa oportunidade e até agora eu só tenho a agradecer ao bom treinador que nós tivemos, né, que era o seu Milton Nossantes, que dentro disso aí ele foi um pai pra mim dentro da Ponte Preta, me ensinou muitas coisas, e a oportunidade que a gente tem, a gente tem que agarrar, né, e nós sempre treinávamos, né, contra os profissionais, duas vezes na semana, sempre tinha um treinamento, que era o coletivo, né, pra uma preparação tanto pro lado do profissional, como os próprios juvenis também, apresentando aí a oportunidade que ia ter durante o campeonato. E, pois é, e coincidentemente, né, nesse período, houve esse grande momento do futebol de Campinas, né, porque além da Ponte Preta formar esse grande time, tinha no outro lado o Guarani, né, também acabou sendo campeão brasileiro também, formando um grande time, como é que era esse momento dos dois times em alta no futebol brasileiro? É, nessa época de 70 e 80, o Guarani e Ponte Preta tinham uma formação excelente de atletas juvenis, né, que era de plata da casa, e com certeza isso foi dando moral, dando oportunidade para os seus jogadores, e cada time, cada um se formando. E sempre estava chegando aí, o brasileiro, né, no próprio campeonato paulista, tanto é que o Guarani ficou campeão em 78, teve uma oportunidade boa, uma decisão muito importante, e para o interior, é muito importante ter um título, né, não é só para a capital, o interior também faz parte do campeonato, e sempre era bom, apesar de ser mais difícil, né, de ganhar um campeonato, o interior, a oportunidade que tiveram, tanto lá do Guarani, soube aproveitar muito bem, né, e sagrou aí campeão. E as duas equipes aí, com vários jogadores da base, se formando e subindo, tendo oportunidade, e a oportunidade, a gente não pode jogar fora. Você começou mesmo na Ponte Preta, a sua carreira? Não, comecei no Guarani. No Guarani! É, comecei em 72, 73, se não me engano, eu fui para o Guarani em 72. Aí eu fiquei treinando, tinha alguns jogos, algumas amistosas, né, porque estava quase no final da... do ano, e aí eu fiquei lá, há mais ou menos uns oito meses, há um ano, mais ou menos, né, e depois da apresentação, depois das férias, né, que foi em dezembro, mais ou menos, tivemos férias, e na volta, quando eu fui surpreendido, né, que o meu nome não estava na lista, então era um jogador que eles não confiaram. Mas aí eu tive a oportunidade, né, como o meu irmão jogava no Guarani também, na época, eu tive a oportunidade que o Zé Duarte, que também estava em 78, em 78, não, em 74, ele já estava lá também no Guarani, e ele indicou para o treinador da Ponte Preta, que morava do lado dele, que era o seu Milton do Santos. E eu tive essa oportunidade, pode trazer o Oswaldo aqui, deixa ele aqui comigo, porque eu vou... eu vou pôr ele no time aí, vamos ver se ele vai ficar. aí fui subir, né, descido, eu estava lá no Guarani, subi para a Ponte Preta, e dentro disso aí fui subindo, subi até onde eu estou aí, passei pelo Grêmio, pelas outras equipes que eu joguei, né, que é Grêmio, Santos, Curitiba, tive um pouco a passagem também no comercial de Ribeirão, e voltando para a Ponte Preta. E dentro disso aí é uma oportunidade que a gente vem tendo, né, eu estava tendo lá com o seu Milton, aprendi muito com ele, ensinou bastante dentro disso, agradeço a ele também, porque foi ele que deu essa oportunidade na minha carreira, e dentro daquilo que ela esperava, eu que tive a oportunidade de ter o primeiro jogador subindo da base em 78 para disputar um campeonato edifício, e deu certo, né, chegando lá, o Isaldo apresentou muito bem, já tinha conhecimento com os profissionais que gostavam de mim, que gostavam do meu futebol, apresentando ali dentro de campo, ajudando o meio campo, e eu fui engrenando, né, engrenando, e até dei uma grande sorte, né, porque foi assim um estalo dentro de mim que dentro de campo eu estava resolvendo, né, as coisas, fazia gols, tive a oportunidade, e cada vez mais crescendo com o time do profissional. E quais eram as características do Osvaldo, que encantou aí o treinador da Ponte Preta, É, essa oportunidade veio boa porque eu jogava na Ponte Preta, né, com o seu Milton, com o Frizo sempre ele, que ele deu a oportunidade para mim, que era um meia, né, depois ele colocou eu, fez um teste, trocou eu e o Edson, né, eu fui para a lateral direita, e o Edson foi para o meio campo, né, dentro disso daí, ele não gostou, falei assim, não, não, pode voltar, volta normal, deixa o Edson na lateral, e o Osvaldo como meia, aí fui indo, mas eu não só jogava como meia, eu jogava como um ponta direita, o ponta esquerda, o centroavante, o meia direita, o meia esquerda, eu fazia parte de uma, do meio campo para frente, que jogava muito bem, tinha uma disposição boa, marcava bem, voltava para ajudar os outros, a marcar, que hoje, hoje em dia, você não vê mais isso, né, que é muito difícil acontecer isso, dentro do futebol, e eu tive o prazer de jogar numa equipe, que tinha grandes talentos, que foi a Ponte Preta, né, da época, aí que começou a crescer muito mais, aparecer, tendo mais oportunidades, trocando tudo, o plantel, teve uma época aí, em 79, que nós fomos também vice-campeão, juntamente com o Corinthians de novo, né, e em 81 também, que nós tivemos uma outra fase, né, de disputar a final de campeonato paulista, contra o São Paulo, e perdemos novamente, três vices, três vices. Mas ainda bem que ele, que ele mudou de ideia, né, não deixou você na lateral, porque o Edson era um excelente lateral, né? Ah, o Edson, é brincadeira, né, nem se fala, tanto é que ele foi em seleção, foi tudo. Mas o importante disso tudo era um grupo, era uma união que a gente tinha, até hoje tem, nós temos todos eles no Zap, todo mundo se comunica, né, e isso é muito importante dentro do futebol, dentro da amizade que a gente se tornou, e há mais de 30, 40, 50 anos aí, que às vezes se você não vê um ex-jogador, um ex-companheiro que foi jogador que dormiu do seu lado, nas grandes concentrações, né, no próprio estado que a gente sempre ficava, morávamos, e criamos uma relação muito excelente, né, excelente, e até hoje a gente tem esses contatos aí, diretos. Que maravilha, que maravilha. E a união era a grande virtude desse time? Ah, com certeza, a união, a dedicação, todo mundo se dentro de campo, se dobrando ao máximo, né, que a gente podia se fazer, e crescendo bastante também, né, a Ponte Preta foi uma escola, para mim, fantástica, né, aprendi muito com grandes jogadores, que eu já citei, né, que era o caso de Edicá, Marco Aurélio e Vanderlei, depois veio Humberto, Zé Mário e Marco Aurélio ficando, né, Então foi renovando, trocando algumas peças, e se dando muito bem. Também tinha o João Paulo, né, que era o Ponte Esquerda, que na época teve a oportunidade também, em 81, de jogar nesse time, e aí foi reciclando, mudando algumas peças, com jogador. foi para o Guarani? Oi? O João Paulo, que depois foi para o Guarani, ou não? Não, o João Paulo não é, o João Paulo é outro, o João Paulo, o João Paulo, que jogava no Guarani, é outro. Não jogou na Ponte Preta, não. Ah, tá. Esse João Paulo, que jogou no Corinthians, depois. Ah, no Santos, sim, sim, sim. E aí ficou ele lá. Deu a oportunidade para... Foi tendo a oportunidade, entrando e jogando muito bem, né? O João Paulo era um mérito, um debilhador, né? E isso servia bem para a gente, que dentro de campo, eu principalmente, que tinha uma técnica de marcação forte, sempre estava dando... Era o meia atacante, né? O meia atacante como o atacante, ao mesmo tempo, né? Com o segundo volante hoje, né? Sim. Hoje você tem mais a marcação, ficando ali atrás, tal, não saía muito. E eu não tinha essa. Eu tinha que ir e voltar para a marcação. E dentro de campo, a gente teria que resolver da maneira que a gente está observando e olhando dentro de campo. Verdade. E a Ponte jogando sempre naquele 4-3-3, falando taticamente. É. Jogando 4-3-3, jogava 4-4-2. E ia mudando também, né? Sim. De repente, um time que a gente ia se confrontar, e a gente sempre tinha um estudo, eu conhecia alguns jogadores, mas na hora ali que você tem que ter uma decisão, tem que ter um momento que é, vamos fazer isso, aquilo. E era muito bom, porque todo mundo ali se comunicava, mas de uma forma, sem briga, sem violência, xingava um no outro, na hora de marcação. Nossa, está errada, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, tinha tudo isso aí que dentro de campo a gente se impõe. Sim, sim. Falando do Campeonato Brasileiro de 1981, aí você destacou que a Ponte já havia sido vice-campeã em 77, campeã paulista, chegou na final novamente do Estadual em 79, contra o Corinthians, mas aí teve o Campeonato Brasileiro. em 1981, tinha o rival Guarani já campeão em 78. Como é que foi essa disputa de 1981, onde na primeira fase a Ponte foi muito bem, Foi muito bem. Lembra, até mesmo da cobrança em relação à conquista do rival do Guarani? É, exatamente. A gente queria ter um título para dar o troco também, não é? Sim. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Tivemos em 81 também contra o São Paulo, que já ficamos... Sim, sim, a final. Perdemos a final também. E, dentro disso daí, a gente foi tentando querer um título, mas isso não foi de uma hora assim de querer. Mas tentamos, fizemos tudo que podíamos fazer, não conseguimos, mas hoje em dia o vice que a gente tem é muito mais importante porque a gente produziu muito mais, muito mais talentos dentro de campo, né? E a oportunidade que vinha a gente aproveitava. E a mudança assim de 81, a gente releva muito bem a fase do brasileiro, que a gente foi muito, muito, uma beleza. Todo mundo respeitava a Ponte Preta. Era um time bom, um time pegador, um bom toque de bola. E foi isso que foi crescendo cada vez mais, evoluindo, né? As próprias contratações que fizeram na época, alguns, né? Não mudava muito. Por quê? Porque já tinha a base certa que já tinha oportunidade de ser lançado e jogado e aproveitado, né? Dentro desse time aí que a Ponte Preta se formou em 81. aí passou a primeira fase, passou a segunda, onde eliminou grandes times, como o Corinthians, por exemplo, né? Santa Cruz. Aí chegou às oitavas na época, se não me engano, quartas, que era, enfrentou o Náutico. Aí veio a semifinal contra o Grêmio, que também estava buscando ser o primeiro título nacional, o Grêmio do Enio Andrade. O que você lembra desses confrontos aí contra o Tricolor Gaúcho? Esse foi o jogo da vida nossa, né? Que a gente, pô, puta campanha no Brasileiro, sendo terceiro colocado, assim, ali, não saía do primeiro, segundo, sempre estava dando oportunidade para a gente dar um bote, né? E teve essa oportunidade aí contra o Grêmio, que na época, depois, eu fui contratado por eles, né? E nós tivemos um jogo sempre aqui, quartos e finais, né? Nós tivemos a semifinal. O semifinal foi aqui no Majestoso, o primeiro jogo, perdemos de 3x2, virada deles, do Grêmio, e depois nós tínhamos que jogar em Porto Alegre, buscar os 2x0, que nós tínhamos que fazer o resultado de 2x0, para ter o terceiro jogo. Mas isso não aconteceu, ganhamos de 1x0, um gol meu, por sinal, que o maior público dentro do Estado Olímpico foi registrado, né? Com pagantes, né? Foi 89 mil pagantes, se não me engano. E eu fiz um gol ali, jogamos muito bem, muita técnica, muita vibração, muita competição muito forte. E, infelizmente, o Grêmio não foi querendo buscar o título, né? Porque, infelizmente, o Grêmio teve a oportunidade que ele ganhou aqui a primeira, e para ganhar lá no Rio Grande do Sul era difícil também, porque sempre foi difícil. mas a Ponte Preta foi, mas a Ponte Preta foi, encarou, apesar de ter umas, uns jogadores que não foram, que estavam, foram penalizados por três cartões amarelos, um que foi machucado. então, teve uma reforma, reforma, uma troca de jogador dentro da equipe, mas nós mesmos ficamos surpreendidos porque nós jogamos muito bem, esses que entraram também deu conta do recado, e, infelizmente, nós não tivemos aí a passagem para a outra fase, né? o Grêmio foi, foi campeão, disputou com o São Paulo aí na final, um gol do Baltazar que também aí iluminou, né? A parte principal que era a Libertadores, Porque o Grêmio depois ia disputar uma Libertadores, né? E dentro disso aí foi passando o tempo, 82 aí, final de 82, o Grêmio veio e me contratou. Você lembra desse gol aqui no Olímpico, no Estádio Olímpico? Lembro, lembro. foi uma falta do lado esquerdo ali, pelo setor esquerdo ali do Olímpico, né? Do, acho que do lado dos fundos, né? Do, do gol do Olímpico. Foi o cruzamento, né? Eu não sei quem que cobrou essa falta que teve e eu fui ali e fiz o gol de cabeça, né? antecipei, fiz o gol, subi muito bem, fiz o gol, era o Leão que estava no gol, né? Foi nessa época e graças a Deus, bom Deus, que nós ganhamos de 1 a 0, mas, infelizmente, não foi. Agora, o Olímpico deu uma freada, né? Ficou calado, ficou mudo e uma sorte muito grande depois, né? Que eu fui contratado pelo Grêmio, né? Que o Paulo Isidoro não ficou no Grêmio aí por causa de uma renovação, se eu não me engano, ou por causa de seleção, que ele estava sempre convocado e a oportunidade veio, lógico que nós aceitamos, eu também aceitei, essa saída minha da ponte para o Grêmio, foi muito boa, já no primeiro ano, já com a Copa Libertadores em mãos, né? Disputando, devagarzinho, subindo passo a passo e conseguimos aí, já na primeira fase, né? Fazer o Grêmio aí campeão da Libertadores. Tirando a minha um peso que eu tinha, né? Que jogava na Porta Preta, só visse, só visse, só visse, pô, um gol, sou eu, pé frio. Graças a Deus, fui para o Grêmio e essa oportunidade que tive, eu já entrei fazendo aí o primeiro semestre, fazendo aí a faixa, trazendo a faixa de campeão da Libertadores. Sensacional. Mas, estava revendo até alguns jogos da Ponte Preta daquela época, teve um jogo até que eu vou lhe perguntar, antes de ter chegado ao Grêmio, que foi no Campeonato Paulista de 81, um derby contra o Guarani, acho que era decisão, se não me engano, decisão de turno. O primeiro turno. É, onde você fez um golaço, um golaço, lembra? isso aí é muito difícil eu esquecer disso aí, né? Porra! A Ponte Preta ganhou o primeiro turno, ficou campeão, já tinha a vaga para ser disputado a final, né? Então, por isso, nós jogamos tudo, porque os dois times que eram celeiros de jogadores da base, estavam ali. Então, acho que foi um confronto bom, eu fiz o gol aí de uma meia bicicleta, né? Que não tinha o que fazer ali, só tinha que, foi um cruzamento, então no delay foi para o linho de fundo, cruzou, né? O Zé Mário, que estava ali, que é um jogador alto, que sempre estava presente também na grande área, deu uma cabeçada assim para baixo, a bola subiu, e eu de costa com três, quatro jogadores aqui, mais o Bidigui, cinco, não tinha o que fazer, eu só dei uma meia virada assim, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou dar a meia bicicleta, que é uma puxada, né? Aí eu puxei, aí deu sorte que o Bidigui estava bem adiantado e tentou chegar lá, mas não conseguiu. Foi um golaço, foi um golaço que onde os torcedores da Ponte Preta aí chegou a ser até assim, nós sabíamos já que se a gente ganhasse eles invadiam e iam fazer alguma coisa, né? Imagina se nós fizéssemos com o time ganhar um paulistão desse aí, imagina a Ponte Preta, destruía quase a campina toda. Lembra que foi, se eu não me engano, foi três a dois esse jogo, um jogaço, estava... Foi três a dois, é, teve um jogo e jogaço. Embaixo, lá embaixo e aqui. Embaixo também eu fiz o gol, aqui eu fiz também, embaixo eu fiz dois gols, se eu não me engano, um e dois aqui. Mas sempre derby, eu gostava de derby por causa disso, e como eu gostava de Grenal também, fazendo o gol, sempre decidi, Grenal 86, eu decidi lá, que foi o bicampeonato, e aqui foi o primeiro turno onde eu fiz o gol antológico, como diz o narrador, o Luciano Dovali, na época estava narrando, que era um Ponte Pretano também. Mas isso ficou muito bom para a gente, porque a gente começou a crescer de uma base, tendo oportunidade, tendo jogos decisivos, chegando sempre às finais, e a gente aproveitando. E as mudanças que tinham, foram tudo perfeitas. Maravilha. Agora, chegando ao Rio Grande do Sul, você destacou a sua chegada ao Grêmio, graças ao gol do Baltazar, você pôde ser campeão, também campeão da América, porque era o primeiro título do Grêmio. É, exatamente, é a sequência que vem vindo. Foi assim, no Grêmio foi igual a Ponte Preta, a Ponte Preta ficou vice, só que o Grêmio em 77 foi campeão da regional. Então, começou a trocar também alguns jogadores, com o Éder chegando aí, ajudou bastante também, Tarciso, muito a renovação também do Grêmio. Então, foi mudando, o Grêmio mudou, o Ponte também ia mudando, e, em consequência disso, essa entrada minha, nessa equipe aí, do Paulo de Dória saindo, eu entrando, mudou bastante, o Tita chegando também para a Libertadores, ajudou muito a gente, tanto é que eu fiquei artilheiro da Libertadores, fiz seis gols, depois o Tita, segundo também aqui do Grêmio, fez cinco gols, e eu fiz seis. Então, isso aí foi benéfico para mim, né? Era um time maço aquele do Grêmio, campeão. Era um time, como diz o seu amigo o Renato, era um time de cascudos, né? É, 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 um time que é a base, que ele é jovem também, né? Tendo a oportunidade de subir, ele, Paulo Roberto, Baidek, Cassimiro, Paulo César Magalhães, Bonamigo, né? Tem muitos outros jogadores que a gente aí não lembra, mas sempre estava tendo a oportunidade, sempre subindo e dando sempre sequência, né? Para o time se entrosar muito mais. Você se adaptou rápido ao estilo do futebol gaúcho? É, no começo a gente, né? Pelo meu estilo de jogo, eu, 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 encaixei certinho nesse time aí, né? Que estava mudando e mudança civil, né? É diferente uma coisa, um jogador com outro que vem de outro time, mas a sequência, assim, foi benéfica porque eu tive o conhecimento, conheci o grupo certinho, o Paulo subindo, o Renato subindo, o Pobono Amigo subindo, então eu acho que dentro disso aí foi perfeito, o Leandro também estava subindo, né? E a gente foi se encaixando com os jogadores mais experientes, né? Que ficou o Deleon, o Deleon estava uma fase extraordinária também, com vários títulos de Libertadores, Vendo o Tita vindo também, isso foi benéfico, o Tarcísio, que era já mais, mais velho, né? Dentro do elenco, já de, da época de setembro, setenta, então isso aí, e corria muito bem o Tarcísio, então acho que isso foi mudando, o Dair também, com o Ponto Esquerda que ajudava bem, corria bastante, era um jogador velozes, então o meu estilo encaixou perfeito no time do Grêmio, na época, eu não lembro quem que era o treinador, quando cheguei, e aí, começou a formação, aí veio o Espinosa, o Espinosa veio para Libertadores também, começou a gostar do pessoal, gostar do futebol, nós aqui, dentro de campo, se formando e buscando resultados, eu acho que deu a forma que o Grêmio queria se montar. Como é que é para você ficar, além de ficar marcado na Ponte Preta, na história da Ponte Preta, principalmente ficar eternizado na história do Grêmio, campeão da América, campeão mundial, campeão gaúcho? É, isso é um benefício gratificante para um jogador, campeão mundial também, foi, a alegria nossa foi perfeita, minha principalmente, porque o jogador que disputa alguma coisa, ele quer ser campeão, quer jogar numa seleção, quer ser campeão mundial, quer ser campeão na Libertadores, quer ser campeão mundial, disputando o Mundial, então isso é gratificante, emocionante e você ganha o status dentro de ti que você tem uma personalidade dentro de campo que é muito difícil você tirar depois, e a sequência foi boa porque o Grêmio formou uma equipe boa, uma equipe de jogadores que queriam buscar o título, queria modificar um pouco mais aí, porque na época de 80 era só o Inter, 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 então mudou, o Grêmio foi em busca disso e deu resultado. Tem um gol inesquecível com a camisa tricolor? Ah, essa da decisão de 86, que foi o regional, que eu fiz o gol do título, tem também o jogo do Grêmio e Flamengo numa Libertadores, que nós tivemos o prazer de jogar aqui e lá e ganhamos os dois, aqui teve um gol que eu fiz no Estadio Olímpico com o Paulo César fora para o fundo, cruzou, eu vim na marca de pênalti e fiz o gol de cabeça, isso marcou bastante, Filhol, que era o goleiro do Flamengo, essa bola foi no Ninho da Coruja, como a gente sempre chama, lá no ângulo, lá em cima e não teve oportunidade para eles, então isso marcou bastante, a Libertadores marcou também, pelo contexto como foi, a apresentação nossa, cada jogo era um jogo de pancadas, violências, que na época não tinha câmeras, como hoje tem, hoje todo mundo filma alguma coisa, não é você que está filmando, tem um amigo, tem um repórter, tem uns seguranças que podem fazer isso, tem a televisão também que é contratada para esse evento, que detalha tudo, e na nossa época não tinha isso, eu tinha que lutar, batalhar, apresentar o futebol, não ter medo, o único medo que eu tive foi a disputa do independente lá, independente não, estudiante, foi uma guerra violenta, chegamos apedrejados dentro do estádio, a hora que entramos quebraram tudo, o ônibus, pela torcida, e a gente, dentro de campo, também sofreu bastante, nós com 11 jogadores, eles com 7, se não me engano, eles conseguiram empate, aquele dia eu fiquei com medo, tive muito medo, eu pensei que não ia sair do estádio não, porque o alambrado era pequeno, o campo era bem pequeno, e os alambrados, eles chegavam a descer assim, falei, meu Deus do céu, é hoje, mas acho que dentro disso aí, é uma experiência que a gente teve, passamos por isso, o medo saiu depois, teve uma confusão no vestiário, na hora do intervalo, onde o Caio foi atingido por trás, saiu uma briga ali, por isso que o ânimo vai se exaustando, virando aí, aquela torcida ali, inflamada, era coisa dura, difícil, mas passamos pela pior coisa, mas aí, dentro disso aí, tivemos uma premiação muito mais pela frente, ficamos campeões, título, e aí depois, com o título, e depois também o Mundial, né? Tchau, verdade, verdade. Outro time que você participou, que eu pelo menos não esqueço, foi um Vasco da Gama, de 1987, tinha você, Roberto Dinamite, Tita novamente, Romário surgindo, e Timássio. Também, o Tita cheguei, ele tinha saído também, ele tinha saído, era Giovanni, Acácio, Fernando, Mazinho, Zé do Carmo, Vivinho, Mauricinho, Romário, Roberto Dinamite, Paulo Roberto, na época que a gente tem. Mas era um time bem formado, em 87, ficamos bicampeão lá, também, regional, e a formação também ali era muito boa, muitos jogadores, com o Eurico Miranda, e ele sempre se formando ali. Mas dentro disso aí, acho que o Vasco, eu fiquei pouco ali também, um ano e meio, mais ou menos, estive acompanhando, nós desfrutávamos o regional, e tinha também aquela Copa Seleção, lembra? Seleção dos Estados. Sim, sim. Rio Grande do Sul, Carioca, São Paulo, e era bom, porque sempre era uma diversão muito boa, e uma aprendizada a mais para a gente, porque disputar um campeonato desse também, era muito importante. É verdade, é bela lembrança, do campeonato de seleções, que hoje, com esse calendário maluco, é impossível de se realizar. Ah, não, isso é verdade. E também outra coisa que a gente aprende, aprendi bastante na Ponte Preta, era jogadores que tinham oportunidade, porque quando ia sendo apresentado para ir para o profissional, o que que acontecia? Tinha o jogo dos aspirantes, que já seria uma etapa já para chegar no profissional, na sequência, porque aí tinha jogos difíceis, jogos duros, briguentos também, e a gente teve oportunidade. Então, você vai ganhando, vai adquirindo, vai tendo experiência, vai subindo o patamar seu durante os jogos, e a moral também, você dentro de campo, você tem que ter moral, tem que ter personalidade, que hoje a gente não vê. mas o importante é que eu tive isso com um grande prazer, a montagem também no Grêmio foi excelente, no Vasco da Gama também teve a oportunidade, tive a saída depois também do Vasco, fui para o Curitiba, outro time também que formou-se, foi campeão, tive o prazer de ser campeão lá também, com o Edu, o irmão do Zico, do Coimbra, que era o treinador na época, e a gente vai aprendendo com as coisas. E dentro disso aí, aquilo que a gente sempre fala, clubes hoje, hoje em dia, como nós tivemos o prazer de ser da base de um time, ponte, tem a base. Então, isso foi o crescimento, foi a evolução, o treinador que cuidava de você, como eu cito sempre, eu gosto até de falar do seu Milton do Santos, que eu devo muito a ele. Então, isso foi um marco muito bom, uma marcagem que ficou dentro da história minha, dentro do meu longo período do profissionalismo, dentro de campo. Estamos conversando com Osvaldo, que está recordando belíssimas histórias, belíssimas lembranças aí da sua carreira, da grande Ponte Preta dos anos 70 e 80, também do Grêmio, logicamente tem que falar desse momento maravilhoso que você viveu no Grêmio, no Vasco, no Santos, enfim. Osvaldo, foi realizado na carreira, ou faltou alguma coisa? Faltou uma coisa que eu queria sempre ter, tive a oportunidade, era para ser chamado na seleção, de 84, mas eu tive uma lesão, na época, de libertadores aí, com o Grêmio, eu fui disputar lá contra o Independiente, eu estava para ser convocado, e a convocação era o Edu Coimbra, que foi meu treinador também no Curitiba, e a frustração bateu em mim, porra, ser lembrado, depois acontece uma, vou machucar o joelho, fiquei ruim, não tinha o que fazer, mas eu acho que dentro disso aí, eu, dentro da minha carreira que eu fui, a frustração que eu tive, eu acho que, para mim, dentro de campo, dentro do meu patamar, do meu encerramento, eu tive a honra de disputar aí, com uma grande equipe, e aquilo que eu ganhei, foi fruto daquilo do futebol. E hoje, Osvaldo, acompanha o futebol, acompanha a Ponte Preta, acompanha o Grêmio? Acompanho pouco, porque tem hora que eu vou falar para você, você liga a televisão, dá raiva, cara, dá raiva de ver uns jogos, que você está vendo, eu falo, eu não acredito que isso está acontecendo, eu não sei por que que isso está acontecendo, se é por causa de empresários, que hoje em dia manda mais no time, do que o próprio presidente, ou a diretoria de um clube. espero que isso possa mudar, que dentro disso aí, alguns jogadores possam ser valorizados, dentro do seu próprio time, que começa, e aí é importante, é isso daí. E a formação, que aí você vai formando, dentro de casa, vai tendo conhecimento, vai conhecendo toda a família, dentro da Ponte Preta, dentro do Grêmio, dentro do outro, que você for passar. Então, isso aí é uma coisa que me marcou bastante também, não só em falta de equipe, de jogadores, a formação, como também a base, como era dentro do clube. O clube tinha seus cozinheiros, isso foi o fato primordial para nós, que fomos formados dentro da Ponte, no Grêmio também, que foram formados. E aí é uma família, que vai se juntando, se conhecendo, e todo mundo tem um prazer de chegar, como agora, depois de 50 anos aí, a gente se relembra, pô, fulano de tal, fulano é isso, que cozinheira que a gente fazia. Pô, é muito gratificante para mim, para mim, acho que para todos, aquele que passou por isso. Que maravilha. Oswaldo, já te agradecendo aí, por esse bate-papo, por essas lembranças, eu sempre encerro a entrevista, a conversa com o convidado, escalando o time, ele foi, se destacou, e ele define esse time em uma frase, eu vou fazer isso com você, com a Ponte Preta dos anos 70 e 80, eu fiz uma mistura ali, de 81, principalmente, pode ser? É, pode ser. Qualquer coisa, você me corrige em relação a nomes aqui, que eu misturei aqui, o Paulista com o Campeonato Brasileiro, fiz um... Mas vamos lá, acho que vai dar certo aqui. Vamos lá. Vamos ver. Carlos, aí na lateral direita, Edson, também coloquei o Toninho Oliveira, jogou o Campeonato Paulista, Juninho Fonseca, Nenê e Odirley. no meio, Zé Mário, Humberto também coloquei o Marco Aurélio, né? E de cá, e coloquei o Celso. Celso. Aí, Osvaldo, Chicão, coloquei o Lola, e Serginho. Os técnicos, coloquei dois técnicos, o Lino Fachini e Jair Pisserni, isso? Isso. O Lino não era mais de 81, né? Era o Jair Pisserni, que nessa época... O Brasileiro também. O Brasileiro também, teve a oportunidade. E era mais assim, era Zé Duarte e Jair. O que ocorreu? O Zé Duarte ficou muito doente numa época, não teve mais a oportunidade de trabalhar. E o Jair Pisserni, como estava parando a carreira, o que os próprios jogadores da Ponte Preta, por intermédio do Dicá, deu a sugestão. Vamos pôr o Jair Pisserni, de treinador. Encaixou e foi embora, cara. Foi uma maravilha, foi grande, foi campeão de pré-olímpicos, né? Pré-olímpicos da seleção. Teve uma oportunidade, ele teve essa oportunidade. Isso é bom, porque dentro disso daí, tinha também o João Paulo, que estava nessa equipe aí, de 81. Mas você foi muito bem aí, parabéns, pelos nomes que você citou aí. E tem montar aqui, né? Hã? Não, montou e montou bem. O Lola, o Lola também é o pai, tá de um jogador, cara, que eu vou falar pra você. Era meio malucão também, mas dentro de campo, ele resolvia. era um driblador técnico, lançador, batia bem na bola, estava forte. Era um jogador excelente. Então, define esse time em uma frase. Nossa senhora, e agora? Bom, eu só quero agradecer a todos esses jogadores que eu passei, principalmente esses que você citou, o de 77, da época, que era Carlos, Jair Pisserno, Oscar do Polozzi, o Dirley, Marco Aurélio, Vanderlei e Dicá, Lúcio, Rui Rey e Tuta. Sensacional. Quero agradecer a todos esses pela oportunidade que me deram na minha carreira. Graças a eles também, eu não seria nada dentro disso que eu apresentei aí no futebol. Que maravilha, sensacional. Ainda ganhei a escalação de 77 ainda de presente. É, ganhou. Muito bom. Osvaldo, muito obrigado por atender o nosso canal. Brazuca Esporte Clube está aberto aí. É um canal que recorda grandes momentos, grandes times e a Ponte Preta e você faz parte dessa história. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí com você, né, Elis? Na Brazuca, né? Parabéns aí pela entrevista, muito boa, gostei bastante. Estamos aí de braços abertos na hora que você quiser também, outra oportunidade, quem sabe, né? Estaremos aí juntos novamente. Um abraço e tudo bom. Muito, muito obrigado. Conversamos com Osvaldo, o grande destaque da Ponte Preta dos anos 70, dos anos 80. Muito obrigado, Osvaldo. Grande abraço. Falou, tem uma abraço pra você também. Tchau, tchau. Toninho, olha a falha das águas, Chicão por ali, vai aparecendo Oderley pra equipe da Ponte, o Perico continua, só virar, com cobertura, que coisa linda! Maravilhoso, Osvaldo! Gol maravilhoso, maravilhoso, de Osvaldo para a equipe da Ponte! Um gol histórico, um gol antológico! E a gente... E a genteede com a novi, a genteede com a UntuxO. Amor upp, oi. o U